Olá caminhoneiros, trabalhadores do transporte, nós temos boas notícias. Hoje em todo o Brasil nós temos 130 pontos de atendimento do SESC Senat, oferecendo material de higiene, oferecendo alimentação, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que sempre tem nos ajudado. E eu estou aqui com o ministro Mandetta, o ministro da Saúde, que está fazendo um grande trabalho, que está levando essa crise aí com muita força, com muita dedicação, trazendo informações importantes, preparando o nosso sistema de saúde para comportar essa epidemia global. E ele está nos ajudando também, estamos planejando aqui a campanha de vacinação para os caminhoneiros e para os trabalhadores do transporte, notadamente também nos portuários. Então, já estamos vendo como é que isso vai poder ser operacionalizado e nós vamos dar sim a prioridade, o conforto para o trabalhador do transporte, que está sendo tão importante para nós nesse momento. Então, para você caminhoneiro, para você portuário, em muito pouco tempo a gente vai estar estruturando isso com a palavra ao nosso grande ministro Mandetta. Está aí, meu amigo, ministro Tarcísio. É preocupado com a questão de logística. Eu não consigo levar o remédio para a sua mãe, para a sua família, para todo esse Brasilzão, sem que vocês sejam uma peça importante para o sistema de saúde brasileiro. Não só o remédio, mas o alimento, o ir e vir, o movimentar o viver das pessoas. No ano passado, nós encomendamos mais vacinas para esse ano. Nós não sabíamos que ia ter essa epidemia de um novo vírus. Essa vacina não cobre esse novo vírus. Mas ela pega as outras, que são as principais e as mais comuns, que acontecem todos os anos nessa época do ano. Que começa ali por São Paulo, Rio, agora, no mês de março, abril. Depois, quem vai, frete lá para o Rio Grande do Sul, sabe como que é junho e julho lá, agosto e setembro, no centro-oeste, seco. Depois, a gente vai para as outras áreas. Essa vacina, ela pode retirar muita gente, levar para o hospital e encontrar o coronavírus no hospital. Então, a gente faz essa vacina, melhora o sistema imunológico. Através da parceria aqui com o ministro Tarcísio, com o sistema S, nós vamos disponibilizar mais de 2 milhões de doses, que é o número calculado. Façam um uso extremamente preciso para que a gente possa ter a melhor força de trabalho. Nós contamos muito com vocês para enfrentar isso. O Brasil está precisando de todo mundo junto. Muito obrigado. Mais uma vez, Vinícius Maneto. Obrigado. Obrigado.